No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos agora ver algumas imagens dos treinos que ocorreram ontem e hoje. Cara, eu estou ficando iludido com esse time do Grêmio, eu estou ficando iludido, mas eu tenho uma boa para falar para vocês aqui, gurizada. Vocês não tem ideia da boa que eu vou lançar para vocês, que é a Sorte Grande, que é um site de rifas, onde eles estão aí fazendo uma rifa, um sorteio de uma camisa do Grêmio, está aqui na tela, sorteio da camisa oficial do Grêmio. Tá no tag, como é que eu faço para participar? É simples, tu vai entrar lá no site, eu vou colocar o vídeo na tela aqui para vocês darem uma assistida. Tu vai entrar lá no site, pelo celular ou pelo computador, enfim, tu vai selecionar o teu número, conforme estou mostrando aqui abaixo, escolher o número, cada número tem o valor de R$14,00, tá galera? R$14,00 pilinha, R$14,00 pilinha para vocês adquirirem um número. E para adquirir dois, cada um sai por R$12,50, ou seja, dois números por R$25,00. Tu paga através do Pix, né? Colocou o código lá no teu banco, pagou e já era, mano, já era, tu já está participando. Compra lá, tem os dois números e lembrando que o sorteio vai ocorrer dia 11 de fevereiro, tá? 11 de fevereiro e o sorteio, né, é feito aí pela Loteria Federal. Então não tem perigo nenhum, não é golpe, tá galera? Não é golpe, isso aqui é confiável, até porque eu não vou trazer algo aí mentiroso, calunioso para vocês. É confiável demais e lembrando o quê, tá? Tu pode escolher qualquer uma dessas três camisas, a tricolor, a branca ou a celeste. Então vai lá, gurizada, são poucos números, tá? No momento, deixa eu até ver, é uma rifa de até 100 números. Então vai lá e garante, gurizada, quer comprar todas? Compra todas, tu pode ir lá e comprar, mas clica aqui no link que está no primeiro comentário fixado, vai lá e compra, tá? Obviamente, né, gurizada, 14 pila, ou melhor, 25 pila para ter dois números, num sorteio de 100 números, tá valendo. Tá valendo demais. Então vai lá e garante aí o teu número da rifa para vocês ajudarem e daqui a pouco ganhar o manto tricolor, beleza? Gurizada, vamos lá então, que agora eu vou mostrar para vocês algumas imagens do treino de hoje, do treino de ontem também. Acho que tem uma imagem do treino de ontem que eu não trouxe ainda para vocês. Ih, gurizada, eu estou ficando erudido com esse time do Grêmio, eu estou ficando erudido. Olha isso aqui, primeiro, olha isso aqui, aqui eu mostro, eu vou ter que falar quem é o jogador para vocês não confundirem com Lewandowski, ou não confundirem com Haaland, ou não confundirem com Harry Kane, tá? Mas é apenas Diego Souza neste lance. Olha isso daqui, gurizada, olha isso daqui. Diego Souza recebeu, pedalou e bateu com a perna canhota. Vamos mais uma vez, vamos mais uma vez. Recebeu, girou, pedalou e canhota. Cara, Diego Souza embrasado, Diego Souza é brabo, irmão. É aquela coisa, né, mano, chega um centroavante novo no Grêmio, o Diego Souza incorpora, meu irmão, incorpora. Vamos ver outro lance, agora a gente vai ver aqui, lance gravado aí pelo Léo Nascimento. Olha este lance, tá? Olha este lance, o que vocês acharam deste gol de Ferreirinha? Ferreirinha tá voltando, o Ferreirinha tá voltando. Olha isso aqui. Chegou, pá, deu, mano. Mano, aquela coisa. Ferreirinha lá naquele cantinho dele recebeu a bola. Mano, se deixar aberto, ele dá aquele tapa, olha. Ele recebe e dá o tapa, não adianta. Não adianta, o Ferreira é brabo. Se ele receber a bola naquele canto, abrir pra ele, ele é rápido, bate e é gol. Ferreirinha voltando de lesão, né, gurizada? Aqui ano passado aí, tinha umas lesões brabas, esperamos que nos jogos também continue assim. Vamos para o próximo aqui. Ah, gurizada. Este aqui vocês não vão... Vocês não estão entendendo, mano. Quem é que fez esse golaço aqui? Guilherme. Guilherme. Não, 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 não é migué, mano. Guilherme fez um golaço. Vou mostrar pra vocês. Olha isso. Limpou. Pum. Foguete. Foguetaço. Foguetaço de Guilherme. Olha lá. Rolaço do Guilherme. Vamos ver mais uma vez? Mais uma vez. Tirou da marcação e bucha. Rolaço do Guilherme. Que isso? Cara, o time do Grêmio, eu não tô querendo me iludir, tá? Eu sei que a gente tá pegando só os melhores momentos. Mas antes a gente não tinha nem melhores momentos, né? Era difícil de ver algo nos treinamentos. E o Renato tá enfatizando demais. A informação é, Renato Partalupe está, mano, colocando em prática as finalizações, tá? É o treino mais cobrado por Renato. E vamos ver esse outro. Que esse aqui é o tapa de quem? Nada mais, nada menos que Luizito Soares. Luizito Soares recebeu a bola. Tapa. Cara, pra ele é tão normal, né, mano? É tão simples esse gol, cara. É tão comum. O que é isso, né, irmão? Só aquele tapinho, ó. Ei! O tapinho é de quem sabe onde vai colocar a bola. O tapinho é de quem sabe o que tá fazendo. O Soares tá jogando o fino da bola. Ele dá toque de calcanhar. Ele faz... Ele dribra. Ele faz gol. Deus da área. Fora da área. O Soares tá um negócio de louco, irmão. Tá um negócio de louco. Então é isso, gurizada. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Deixa o teu likezão. Te inscreve no canal. Que em breve teremos mais vídeos aqui. Não se esquece, né, mano? Vai lá na sorte grande que vocês não vão se arrepender. Eu tô dizendo, hein? Pode ser sua a camisa tricolor. Muito fácil. Clicou no link que está no comentário fixado e já vai participar da rifa. Além de vocês ajudarem aqui o canal, vocês vão poder aí ganhar uma camisa do Grêmio. Então vai lá e garante teu bilhete para essa rifa brabíssima que tá rolando. Beleza, gurizada? Tamo junto. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu! Fui!